Foram liberados para consulta os gastos do cartão corporativo de governos entre 2003 e 2022. As informações já estão no Portal da Transparência. A divulgação dos gastos feitos no cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro atendem a uma determinação do Tribunal de Contas da União. No final do ano passado, já tinham sido liberados os gastos feitos com os cartões corporativos nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e dos ex-presidentes Dilma e Temer. As informações podem ser consultadas por qualquer pessoa no endereço gov.br barra secretaria-geral. A forma da divulgação deve ser transparência ativa, ou seja, publicar no site. Segundo, foram divulgados porque os mandatos Lula, Dilma e Temer já estavam conclusos. E no dia 6 de janeiro, porque o mandato Bolsonaro também já tinha terminado. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, as informações postas sob sigilo no governo Bolsonaro ainda estão sendo analisadas pela Controladoria Geral da União. Atendendo a um decreto do presidente Lula, a CGU tem até o dia 30 de janeiro para avaliar se mantém ou não esses sigilos. De acordo com Paulo Pimenta, de 2019 a 2022, 65 mil pedidos de informação foram negados. Desses, 2 mil chegaram à fase de recursos. São somente esses recursos que a CGU está analisando agora. No momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vendação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares, até porque ele não é mais presidente.